Senhor Presidente, senhoras e senhores senadores, bem, como sabemos, nenhuma realização humana é perfeita, e isso inclui qualquer eleição. Algumas questões, na minha avaliação, senhor presidente, precisariam ter sido mais aprofundadas, tais como quais as reformas prioritárias na agenda de cada candidato, o que na visão deles deve mudar ou permanecer na política econômica, quais são os detalhes mais importantes das suas propostas para superar os defeitos e insuficiências de setores prioritários como saúde, educação, saneamento e segurança pública, como resolver a equação entre o crescimento econômico, desenvolvimento social e sustentabilidade ambiental, numa discussão onde a Amazônia e seus mais de 25 milhões de habitantes ocupam o lugar central, não somente na coluna dos problemas, mas, sobretudo, no das soluções promissoras. De onde virão os recursos para financiar tais soluções? De uma coisa, porém, podemos ter certeza. De agora em diante, passado o fragor da disputa e pronunciado o veredito das urnas, o governo e a oposição, cada um no cumprimento fiel de sua missão, deve assegurar ao Brasil que se encontram realmente à altura da maturidade e das aspirações legítimas e urgentes do povo. Pois que, ao lado dos pontos de discordância, das diferenças de método ou de ênfase, já existem áreas significativas de consenso sobre o que não se deve ser feito e sobre aquilo que não mais é possível esperar para se fazer. No primeiro caso, um exemplo que logo ocorre à memória é o do nosso famoso tripé macroeconômico de estabilidade monetária, responsabilidade fiscal e câmbio flutuante. No segundo, sobressai a elevação da taxa de investimento público em relação ao PIB, hoje situada entre os parcos 1% e 2%. No pronunciamento que se seguiu à confirmação da sua vitória, a presidenta eleita Dilma Rousseff mencionou mais alguns desses aspectos e tarefas prioritárias. Caberá aos parlamentares escolhidos nas urnas para compor o novo Congresso, onde a base de apoio ao governo controlará ampla maioria, o dever de contribuir para debater, encaminhar e aperfeiçoar essas providências relevantes e urgentes. A todos, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, especialmente àqueles entre os nossos colegas que acabam de ser reconduzidos às suas cadeiras pela vontade soberana do povo, desejo boa sorte e muitas felicidades, reafirmando que para mim tem sido uma honra e uma excepcional oportunidade de crescimento conviver com vossas excelências e partilhar das suas sabedorias e experiências. Desejo à presidenta eleita Dilma Rousseff pleno êxito no desempenho das desafiadoras responsabilidades que se prepara para assumir, fazendo votos que ela leve adiante a herança positiva de oito anos de governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Nesse período, a nação brasileira conquistou a segurança de terem ficado definitivamente para trás aqueles tempos da nossa história em que a economia ia mal, mas o povo ia mal, ou quando a economia ia mal e os mais pobres vulneráveis iam ainda pior. Presidindo a uma forte retomada do crescimento econômico e do emprego formal, Lula demonstrou com o Bolsa Família os aumentos reais do salário mínimo, a democratização do acesso ao ensino superior com o ProUni e a expansão de oportunidades na educação profissional, que é possível sim combinar prosperidade material com o bem-estar para todos, especialmente para aquela gigantesca parcela da nossa população, sempre à margem dos frutos do progresso e dos direitos sociais da cidadania. Parabéns, então, ao senhor presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Tenho confiança de que seus altos índices de aprovação nas pesquisas projetar-se-ão no julgamento de longo prazo.